Música 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 Tem alguma coisa estranha hoje, véi Música Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada? Música Música Deve ser impressão minha Música 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 Sabe aquele momento quando sua mão fica presa dentro de um microondas e você não consegue tirar ela? E se caso você não tenha mão, essa situação seria quase inexistente Mas calma que eu vou te ajudar Primeiramente, você precisa desligar o microondas para não queimar a tigela que está dentro dela Depois você precisa pegar no seu bolso esquerdo milho de pipoca que eu não farei sentido que é no bolso direito e colocar em cima do microondas E depois disso, você espera o milho ficar velho até apodrecer para você conseguir tirar o seu punho de ferro de dentro do forno elétrico Gente, eu tenho quase certeza que você já viu esse quadro no meu canal Tudo Estranho Já teve o 1 e já teve Tudo Estranho 2 E esse, se você ainda não soube que vídeo é esse é o Tudo Estranho 3 E galera, faz um tempo bom que eu não falo com o Zé Privada e é isso que eu vou fazer agora Não, Zé Privada! Não, não, não! Não, não, não! Achei que eu já tinha te perdido, Zé Privada Não, João, eu estou aqui Eu nunca vou sair de perto de você Ufa, que bom então, Zé Privada Eu vou ir para lá então, tchau Ah, e antes que eu me esqueça Você já falou oi para essa galerinha que está te assistindo de novo? Oi galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo, eu já estava com saudade Música Música Pausa o vídeo um pouquinho e clique nesse botão vermelho que está aqui embaixo da tela que está escrito se inscrever-se Porque galera, se você não fizer isso Você vai perder todos os vídeos novos que eu postar no canal E vocês sabem, meus vídeos é muito foda, né? Sem querer tirar! Mas na verdade galera, se você está gostando do conteúdo, clique no botão de se inscrever-se Porque o YouTube não está recomendando os próximos vídeos para as pessoas que não estão inscritas Então, já sabe, clique no botão vermelho Partiu para o vídeo Sabe aquele momento que você fica preso Embaixo de uma torradeira Britânia Doce da pane De 25 polegadas de milho E é muito provável que Você esteja nessa situação Que você tenha um mínimo de Eclesofrenia Mas calma, eu tenho a solução A primeira coisa que você deve fazer É óbvio Pegar seu polvo roxo que está no seu bolso esquerdo Para, brincadeira da parte Está no direito, é óbvio E agora é simples Você vai pegar seu polvo roxo Colocar na sua testa E bem devagar Você vai pegar a torradeira Tirar de cima de você E depois você vai pegar Seu notebook Colocar em cima de você E Direta Se a vida te dá limões Faça um cachorro quente Gente, agora eu vou mostrar uma música Que eu demorei mais de 4 meses para aprender ela Vocês não vão acreditar Essa música é muito, muito, muito difícil Olha aí, se preparem Coloca um fone Para vocês ouvirem melhor Ó É muito difícil tocar essa música Se você não entender Se você está gostando do vídeo Então já deixe seu like E se inscreva no canal Para vocês me ajudarem A trazer mais conteúdos legais Para vocês E para vocês não perderem nada Que eu trago aqui E gente, o Tudo Estranho É um quadro muito engraçado Que tem no meu canal E se você gosta do Tudo Estranho Escreva aqui nos comentários Que eu quero saber E galera, me siga nas minhas redes sociais Que está aparecendo aqui embaixo Para vocês não perderem nada Que eu trago lá E foi isso o vídeo Valeu, falou e é nóis, cá Tchau